O pessoal sempre faz perguntas nos meus vídeos, né? E algumas eu faço de tudo para responder. Eu sou nem um coach, mas eu acho muito importante a pessoa contar com a gente para alguma coisa, acreditar no nosso trabalho. E a gente está, de certa forma, ajudando no dia a dia das pessoas com nossos vídeos, com as nossas mensagens. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo de hoje. Hoje eu vou falar sobre algo muito importante, que são os fatores que impedem você de crescer na vida. Então, vamos lá. Alguma coisa deve valer para você. Nós vamos abordar os principais obstáculos que encontramos e como superá-los. Fique com a gente até o final para essas dicas valiosas aqui do canal CCB News Oficial. Bom, a primeira sessão que eu quero falar para vocês é a falta de objetivos. Um dos maiores obstáculos ao crescimento pessoal e profissional é a falta de objetivos claros. Sem saber exatamente o que queremos, é difícil traçar um caminho e tomar decisões que nos levem ao sucesso. Você já parou para pensar nisso? Então, presta atenção nessa dica, gente. Defina metas específicas e alcançáveis. Isso é essencial. Divida essas etapas, essas metas, em etapas menores. Não faça uma meta muito grande, mas faça em etapas menores. Mantenha um diário de progresso para acompanhar seu desenvolvimento. A segunda sessão que eu quero falar para vocês é sobre o medo, né, gente? Principalmente o medo de falhar. O medo de falhar pode paralisar muitas pessoas. É natural ter medo, né? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Mas é importante não deixar que ele controle as suas ações. Não permita que o medo te trave, te atrapalhe. Encare o fracasso como uma oportunidade de aprendizado. Se você fracassou, não desanime. Se você aprendeu que naquilo ali você não vai fracassar de novo, né? Lembre-se de que todos os grandes sucessos são construídos sobre uma série de fracassos. Todas as pessoas de sucesso fracassaram alguma vez na vida. Pode perguntar, você vai saber. Desenvolva a resiliência e a capacidade de recuperar rapidamente dos contratempos. Sempre vai ter uma surpresa na vida. Então aquilo ali você tem que estar preparado para você sempre dar a volta por cima. Mas eu vou falar com vocês sobre a falta de conhecimento e habilidades. Muitas vezes a falta de conhecimento e habilidades pode ser um grande impedimento. No mundo de hoje é essencial estar sempre aprendendo e se desenvolvendo. Não é verdade? Concorda comigo? Então é isso aí. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí. Já escreva alguma coisa nos comentários para eu saber de onde que você é. Tá certo? Deixe o seu joinha para esse vídeo chegar para mais pessoas. Mais uma dica para vocês. Invista em educação e treinamento contínuo. A vida é sempre um aprendizado. A gente tem que sempre aprimorar. Leia livros, faça curso online, participe de workshops, busque mentores e pessoas mais experientes para orientação. A gente não consegue crescer sozinho. A gente sempre precisa de alguém. A quarta sessão, zona de conforto. Gente, essa é terrível. A zona de conforto é um dos maiores inimigos do crescimento. Que é você ficar de boa, em casa, tranquilo, não buscar crescimento em nada. É fácil se acomodar quando as coisas estão indo bem. Mas o verdadeiro crescimento acontece fora dessa zona. É quando você está bem, está tranquilo. Ali está tudo de boa. Vai a vento e poupa. Mas, gente, a zona de conforto é um perigo. Quando você pensa que já ganhou, sabe que já ganhei? Então, essa é a zona de conforto. Desafie-se de fazer algo novo regularmente. Enfrente seus medos e saia da zona de conforto. Estabeleça um ambiente que estimule a inovação e o crescimento. Quinta sessão que eu quero falar para vocês é sobre influências negativas. Meu Deus do céu. Agora lá vem, Shady. As pessoas com quem nos cercamos podem ter um grande impacto em nosso sucesso. Influências negativas podem nos desmotivar e nos fazer duvidar das nossas próprias capacidades. Fuja de pessoas negativas. Fique longe. Ó, cerque-se de pessoas que apoiam e inspiram você. As pessoas que não só ficam bajulando, entendeu? Não é sobre isso que eu quero falar. É pessoas que te motivam. Evite aqueles que sempre veem o lado negativo das coisas. A gente só vê coisa errada. Evite essas pessoas. Só vai te desmotivar. Procure comunidades e redes de apoio positiva. Grupo de apoio é muito importante. Gente, crescer na vida é um desafio contínuo. Mas ao reconhecer e superar esses obstáculos, você pode alcançar seus objetivos e viver uma vida plena e realizada. Te ajudei? Espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no nosso canal para mais conteúdos como esse. Você é novo por aqui? Fica com a gente. Gente, nós temos vários vídeos aqui no nosso canal. Alguns são motivacionais. Nós temos mensagens todos os dias. Nós temos vários hinos. Uma galeria de hinos aí. Que vai te ajudar a você ter um dia de paz. Um dia tranquilo. Que você possa cantar, se alegrar. Então, é aqui no nosso canal, se recebendo o oficial. Tá certo? E também temos os vídeos motivacionais, assim como esse. Espero que você tenha um bom crescimento pessoal, profissional, em várias áreas da sua vida, com essas dicas aí. Vamos sair da zona de conforto? É isso aí. Deus abençoe a todos. Bora trabalhar.